Folha Regional Web TV News Sessão tranquila na Câmara de Vereadores de Sangão desta quinta-feira, dia 8 Tão calma quanto a neném no colo do edil Rinaldo Santana Corrêa Apenas um projeto de lei aprovado por unanimidade Que dispõe sobre a remoção, guarda e depósito de veículos automotores Apreendidos ou recolhidos em decorrência de infração de trânsito Aplicação de medidas administrativas ou penalidades Ou seja, Sangão também vai ter seu pátio de carros apreendidos Sem maiores discussões, a sessão terminou em menos de 10 minutos Na próxima quinta-feira, está confirmada a presença do vereador Sérgio Bittencourt de Jaguaruna Que vai utilizar a tribuna do Legislativo de Sangão Para falar sobre o gerenciamento costeiro e o plano diretor do aeroporto regional Sérgio Bittencourt de Jaguaruna Corrêa